Fica assim não, pô, é mais uma P.K. Chavozen, bagulho doido, hein Ele sempre fica olhando a voz, é nóis Corre que eu cheguei Essa mina é safada, pede tapar na raba Quer puxão de cabelo, só botada na danada Sabe que nóis é cachorro, na cama nóis faz gostoso Toda molhadinha, a boizinha pede de novo Toda excitada, a boizinha pede de novo Que isso, hein, B Ela quer que puxo o cabelo, mete tapar na bunda Totalmente merda, eu adoro essa cura Ela quer que puxo o cabelo, mete reaches tapar na bunda Totalmente merda, eu adore essa cura Mãe, me fode, me fode, vai, me fode, me fode Eu sinto na ta pirar que faz o tom ousadão Mãe, me fode, me fode, vai, me fode, me fode Eu sinto na ta pirar que faz o tom ousadão Mano, anjurão, anjurão, são filha da puta Grita bem alto, quem é que se perda? Bota no qual, você leva, ela bota no qual, você leva Ponto no ponto no ponto no ponto no ponto no pongo sereco Pongo sereco, pongo sereco Ponto no pongo sereco Dog mal no beat, lança brava seu safado Essa mina é safada, pede tapar na raba Quer puxão de cabelo, só botada na danada Sabe que nós é cachorro, na cama nós faz gostoso Toda molhadinha, a boizinha pede de novo Toda excitada, a boizinha pede de novo Ela quer que puxe o cabelo, pede tampa na bunda Totalmente selvagem, eu adoro essa cura Mãe me fode, me fode, vai, me fode, me fode Eu sento na sua piróquia, faz o tom osadão Mãe me fode, me fode, vai, me fode, me fode Eu sento na sua piróquia, faz o tom osadão Banho, piranha, piranga, sou filho da puta Grita bem alto quem é que te pega Ponto no pongo, sereca Ponto no pongo, sereca Ponto no ponto, ponto no ponto, ponto no pongo, sereca Pongo, sereca, pongo, sereca Ponto no pongo, sereca Dog mal no beat Lança braba, seu safado Esse é o Google Fiote Mais papo do YouTube